Igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja nosso Deus, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para adorar, para bem dizer e reconhecer o amor do Senhor por nós, amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Igreja, alguns dias atrás, algumas irmãs me perguntaram assim, missionária, por que eu oro, faço jejum, campanhas, propósito? E aparentemente, aos meus olhos, nada acontece lá do outro lado. Já a amante foi uma única vez na macumba e tirou meu esposo de dentro de casa, meu esposo hoje nem se importa com os nossos filhos e ele está completamente cantado por ela. Faz por ela o que ele nunca fez por mim, que sou a esposa dele. Como pode? Aparentemente, é como se o mundo das trevas trabalhasse com mais rapidez do que o mundo do nosso Pai. Enquanto aquela mulher falava essas palavras, logo no início o Senhor já começou a ministrar. E o Senhor ministrava no meu coração e ele dizia assim, filha, sabe qual é a diferença? A amante, a destruidora de lar, quando sai de dentro de casa, vai no terreiro de macumba, ela já vai no meio do caminho, na certeza que ela vai lá, vai pagar 7, 10, 15 mil reais, vai tomar banho com sangue de mole e vai voltar. Ela vai voltar já com o homem para ela, ela vai nessa certeza. Ela tem certeza que os espíritos que acompanham a ela já fez. Ela tem certeza que o espírito que acompanha a ela vai enfeitiçar aquele homem, vai encantar, vai tirar ele de dentro de casa. Ela vai na certeza que os ouro e chás já entregou para ela o que ela quer. Ela faz a oferenda já sabendo. Ela entrega a bebida para os demônios já sabendo. Ela entrega a roupa vermelha para a pomba gira já sabendo. Ela tem certeza que vai receber. Ela tem fé, ela acredita, ela crê. Ela tem um subconsciente dela que dá certo aquilo. Ela tem essa certeza. Já as minhas filhas, quando entram na minha presença, entram cheias de incredulidade. Quando eu faço elas creram. Quando Satanás no outro dia mostra outra cena, elas desacreditam de mim. E Satanás tem vindo às reuniões celestiais, blasfemar contra mim. Ele vem aqui para dizer, vê, a tua filha acredita desacreditando. Você faz ela crer, mas quando eu mostro, ela desacredita. Já as minhas, as minhas servas, elas crêem completamente. Igreja. E é isso mesmo que acontece. Você sabe, eu não estou mentindo. Já foi assim comigo. Hoje não, porque eu estou melhorzinha na fé. Mas ainda tem que melhorar mais. As meninas sempre dizem, missionário, você tem uma fé inabalável. Mas tem que melhorar mais. Porque nós queremos mais. Nós todos os dias precisamos melhorar mais. Buscar mais. Ter mais fé. Nós temos que estar o quê? Preparados. Porque ele diz, aquele que está de pé, prepare-se para não cair. Vigia para não cair. Aquele que está de pé, vigiai para não cair. Mas aí voltando, o Senhor ministrava no meu coração. A minha filha começa uma campanha. No primeiro dia de campanha, Satanás já se levanta. Ela já desacredita. Ali ela já perdeu a campanha toda. Incredulidade. A falta de fé não move a mão de Deus, igreja. É impossível agradar a Deus se você não tem fé. É impossível. Então, se nessa madrugada, você se sente assim, incrédula, sem fé, você começa um propósito, no meio você diz, ah, Deus não vai fazer não. É mais uma campanha. Você precisa renovar a sua fé. Você precisa renovar a sua fé. Esses dias eu fiquei também sabendo que tem um dos nossos testemunhos aqui, que tem um comentário de uma moça, e ela falava assim, não tem como ser testemunho verdadeiro. Esse testemunho não é verdadeiro. É impossível. Parece coisa de filme. Parece coisa de cinema. Incredulidade. Impossível dela ver a mão do Senhor operando na vida dela. Porque é incrédula. As pessoas acreditam que a macumba faz. Mas ali naquele testemunho, o testemunho desse ministério, ele é muito simples, igreja. É o que acontece. Quantas e quantas crianças foram estupradas. Quantas e quantas mulheres que eu estou atendendo aqui no ministério que é estuprada quando é criança, abusada, aliciada por padrastos, às vezes por um primo, por um irmão, até por pai. Eu já acompanhei casos assim. Quantas e quantas amantes morrem. Quantas e quantas amantes tiram a própria vida. Tem um caso aí que apresentou assim na televisão. Para todo mundo ver. Estava na mídia. Estava em todas as redes sociais. Para quem quisesse ver. Antes dela se matar, ela postou. Só para você ver a mente perturbada de um amante. Onde é que está? O que é que é de novo nesse testemunho? Não pode ser verdadeiro. O esposo que voltou para casa. Todos os dias nós temos casamentos restaurados. Todos os dias nós temos casos de homens que é um caso perdido. Mas eles se encontram com Jesus e ele muda. Então quando a pessoa não acredita no testemunho nosso, ela não está desacreditando de mim. Não. Porque ela não fala de mim. Lá aquele testemunho não está falando que eu fiz. Está falando que Deus fez. E quando eu digo que aquele testemunho é mentiroso, eu estou dizendo assim, Deus não pode fazer isso não. Deus não pode tirar a vida de um amante. Não. Não é ele que mata, não é ele que dá a vida. Não. Ele não pode. Ah, Deus não pode prender uma pessoa. Não. Uma pessoa ser presa? Jamais. Não pode. Deus não pode prender a pessoa. Deus vai fazer justiça e prender uma pessoa. O quê? Deus vai levar um esposo de volta para casa? Não. Não. Deus não pode fazer isso. Uma criança ser abusada? Mentira. Não pode. Uma mulher ficar de cama com depressão? Não. Isso também não tem eu. É assim que as pessoas conseguem vir à igreja. Incredulidade. Satanás conseguiu colocar em nossos corações incredulidade. Nesta manhã eu escutei um testemunho, eu achei muito lindo. A mulher contava que a amante disse assim para ela, cada um luta com a sua arma, luta com a tua arma e eu vou lutar com a minha. Ela disse, sério? É para lutar cada uma com a sua arma? Então eu vou para o joelho. E aquela mulher orou, aquela mulher orou. E quanto mais ela orava, mais a situação piorava lá do outro lado. Mas ela não parou não. E ela continua orando, e ela continua orando na fé, igreja, na fé. E quanto mais ela orava, mais a situação piorava. Só que um dia, a amante sofreu um acidente e morreu. A amante sofreu um acidente e morreu. Aquela mulher disse, eu nunca pedi a morte da amante. Mas é Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Cada um usa a arma que tem. Cada uma luta com as armas que tem. E ali, aquele homem continuou na prostituição. A amante morreu, mas o homem não estava liberto, não. Então quando ele ia para as festas, outras mulheres sabendo da situação, chegavam para as meninas que estavam dançando com aquele homem casado, e diziam assim, ei, não dança com esse homem não. A esposa dele, ora, é crente. E as meninas saíam de perto, e ninguém mais queria dançar com aquele homem. Porque tinha medo, porque a esposa dele era crente. E é assim que Satanás tem que estar. Satanás tem que estar debaixo dos seus pés. Amante tem que ter medo, porque você é crente. Não é você que tem medo de amante, não. É amante que tem que ter medo de você, porque você é crente. Ou você não é crente. Ou você não crê no Senhor. Ou você não tem uma fé. Cadê a sua fé, mulher? Cadê a sua bazuca? Você está armada. Sua bazuca tem que estar armada. Você é mulher de joelho ou não é? Você ora ou não ora? Vou estar em cima do muro. Em cima do muro é péssimo, igreja. É o pior lugar para estar. Ou é melhor você estar logo no mundo, que o Senhor vai lá te resgatar. Ou você está com o Senhor, com tudo. Agora, se você for para o Senhor, vá com tudo, minha amiga. Leva tudo. Não leva só o coração, não, tá? Muitas pessoas dizem assim, o Senhor quer o seu coração. Só importa o seu coração. Não. O Senhor não tem prateleira lá no cérebro, não faz transpôr o coração. Ele não quer juntar o coração, nem órgãos, não. O Senhor quer a sua vida por completo. O Senhor quer o seu testemunho. O Senhor quer você. O Senhor quer a sua alma, o seu espírito, a sua dedicação, a sua obediência. O seu amor por Ele. O Senhor quer você. É tanto que a palavra dEle diz assim, quando você me amar, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento, eu darei o melhor dessa terra. Então, é para você amar o Senhor, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e Ele dará o melhor dessa terra para você. Amém? Quem esse relato deu para animar a sua fé? Você entendeu que é para você orar? Você entendeu que não é para acreditar no que Satanás mostra? Ah, e o meu esposo disse que não volta para casa. Ah, e ele vai sair dizendo que vai voltar? Ah, missionária. Ah, mas o meu esposo fica falando que ele não volta para casa. E você achou que ele ia sair dizendo assim, amor, eu vou ali passar uns dias com a amante, mas o amor mesmo é você e eu vou voltar na próxima semana, daqui dois anos? Seria muito fácil, não seria? Satanás seria muito bonzinho, né, se ele saísse dizendo, não, eu vou voltar para casa. Segura a mão um pouquinho que eu estou voltando para casa, eu te amo muito, mulher. Vou voltar para casa, qualquer dia eu estou voltando para casa, não amo muito a amante, não. Com a amante eu estou infeliz, vou voltar para casa qualquer hora, eu te amo muito, mulher. Vou voltar para casa, eu vou voltar para casa. Não, amada, não é assim que Satanás brinca de ser demônio, não. Ele não brinca de ser demônio, ele não brinca. Ele diz, não vou voltar para casa nem morto. Eu fico com qualquer mulher lá na rua, menos com você. E a pedra desprezada passa a ser a pedra principal, não se preocupe. Quanto mais ele falar isso, mais perto está dele voltar para casa. Quanto mais ele tiver fúria, mais perto de voltar para casa ele está. Esse é o que o Senhor gosta. O Senhor gosta desse homem assim. Desse homem que gosta de humilhar, desse homem que é muito apegado assim, mamante. O Senhor gosta de pegar esse daí, sabe por quê? Porque é casos impossíveis. É o que o Senhor pega de jeito. O Senhor pega assim pelo anzol. Amém? Então vamos orar um pouquinho? Vamos colocar os nossos joelhos no chão? Porque cada um luta com a arma que tem. Qual é a sua arma? É a sensualidade? É a beleza? É o seu corpão? O que é? A sua riqueza? O seu dinheiro? Porque cozinha bem? Qual arma que você vai lutar hoje? Hoje eu lhe convido para você lutar com a arma espiritual. Essa é a única que pode mudar o homem. As outras podem influenciar. Mas se você quer ver o homem mudar, ore por ele. Ore pelo seu esposo. Ore pela amante. E você vai ver a graça do Senhor descendo sobre a sua casa e sobre a sua vida. Amém? Então, sã joelha e deixa eu orar por você. Em concordância comigo. Pai, poderoso de Israel. Pai, eu quero começar essa oração hoje pedindo que o Senhor possa renovar a fé. Renova a fé, paizinho, dos teus filhos. Renova a fé deste homem, meu Pai, que ora aqui comigo. Renova a fé, meu Pai, desta mulher que ora aqui comigo, Pai. Renova a fé. Põe essa mulher de pé, Pai. Que ela tenha uma bazuca na mão, Pai. Que ela entenda que o pé dela, Pai, é para pisar sobre serpentes e escorpiões. Meu Pai, que essa mulher não venha andar covada diante das tristezas que Satanás coloca na frente dela. Pai, ensina para a tua filha como resistir Satanás. Pai, ensina o teu filho, Senhor, a resistir Satanás. Ensina, Pai. Eu peço em nome do teu filho amado, Senhor Jesus, Pai. Dá constância para esta mulher. Dá fé para ela, Senhor. Renova a fé dela pelas manhãs, Pai. Renova a fé deste homem todas as manhãs, Pai. Faça algo todos os dias, Senhor. Porque alguns, todos os dias, precisam ver a marca, Pai. A marca das tuas mãos poderosas. Ah, Senhor, eu peço, Pai. Eu clamo a ti, poderoso de Israel. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha atender, Senhor. Porque nós estamos lutando com a arma da oração. Com a arma do joelho no chão, Pai. Enquanto a amante, a amante, Senhor, está lutando com os espíritos imundos. Ah, Senhor. Ela anda acompanhada, meu Pai, de puma gira, Senhor. Este homem, meu Pai, está em todo enfeiçado. Cheio de espíritos imundos, Pai. Que manda este homem gritar com a esposa. Manda ele ser vichoso. Manda ele abandonar a família. Manda ele abandonar os filhos. Manda, meu Pai, ele trazer miséria para dentro de casa. Mas nós estamos aqui, Senhor, com os nossos joelhos tocando o chão. Lavando os teus pés com as nossas lágrimas. E nós pedimos, poderoso de Israel, honra essa arma chamada a oração. Honra, meu Pai, o nosso jejum. Honra, meu Pai, o nosso clamor. Pai, todas as vezes que a tua filha invocar o teu nome, Pai. Que o teu nome tenha poder para libertar essa amante. Que o teu nome tenha poder para quebrar as correntes e aprisionar esse homem. Que o teu nome, Pai, deixe esse homem mansinho na tua presença. Ah, meu Pai, que o teu nome, Senhor, venha mudar o caráter deste homem. Que o teu nome venha tirar a prostituição deste homem. Que o teu nome, Pai, seja capaz de libertar este homem dos vícios, da pornografia. Dos vícios, meu Pai, no álcool, Senhor, nas drogas. Ah, poderoso de Israel, que o teu nome, Pai, possa libertar a mente deste homem. Este homem, meu Pai, está com a mente em cativo. Essa amante, meu Pai, está com a mente em cativo. Pai, essa adúltera, meu Pai, está aprisionada, acorrentada, Senhor. Mas o teu nome tem poder, Pai. Essa arma, Senhor, de joelho no chão, poderosa é, Pai. Nós temos uma bazuca, Senhor. Nós temos clamor na tua presença. Nós temos obediência e fidelidade, Pai. Olha, Senhor, para nós. Olha para as nossas mãos. Por acaso, encontras sangue de inocente? Não vai encontrar, Pai. Nossas mãos estão limpas. Pode verificar, Senhor. As mãos da tua cérebro é limpinha, Pai. As mãos, meu Pai, do teu cérebro é limpinha, Pai. Olha, poderoso de Israel, e faz, Pai. Olha, Senhor, e faz aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu confio tanto no teu poder. Eu confio nessa arma chamada oração. Eu confio, meu Pai, nessa bazuca de joelhos no chão, Pai. Eu confio, Pai. E é por isso que eu estou aqui, diante do Senhor, clamando, pedindo, Pai. Faça um mover na vida desta mulher. Faça um mover, meu Pai, na vida desta mulher incrédula. Desta mulher que acha que o Senhor não é possível de remover um amante. Que o Senhor não tem poder, Pai, para ajudar uma moça que foi estuprada, Pai. Ela, meu Pai, quem pensa que não vem castigo sobre estuprador. Ela, quem pensa, Pai, que uma mulher não pode morrer de depressão em cima de uma cama. Ah, poderoso. Mostra o teu poder, Senhor, para os incrédulos. Mostra. Mostra o teu poder, Pai. Não olha para a fé deles, não. Pode olhar para a minha fé, porque eu tenho fé no Senhor. Não foi um homem que trouxe a tua face para mim. Eu não me conheci quando alguém me apresentou a ti, Pai. Eu me conheci quando o Senhor se apresentou para mim. Então, eu sei qual é o Deus que eu estou servindo. Eu conheço o teu poder de extremo a extremo. Eu conheço o teu poder, Pai, que segura essa terra. Que mantém essa terra firme, Pai. E que pode fazer todas as coisas. Eu confio no Senhor. Ah, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio no poder da oração. E eu creio e eu declaro. Esta é a maior arma de um crente. É a oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que forte, não é? Se você crê, se você está em concordância comigo nessa oração, eu quero que você digite assim. A maior arma. A minha arma é oração e o joelho no chão. Até rimou, né? A minha arma, a minha maior arma, a minha arma é joelhos no chão. Oh, aleluia. E muita oração. Amém? Oh, aleluia. Oh, glória. É forte demais, igreja. Que presença é essa? Deus se fez presente mais uma vez conosco. Amém? É muito misericordioso, Senhor. Aleluia. Eu vou pedir também para você deixar o seu like. Eu quero que você se inscreva nesse canal. Eu acione o sininho, compartilhe essa oração. Tem alguém lá do outro lado, cheia de incredulidade. Achando que Deus não vai fazer e que Deus não pode fazer. Achando que a situação dela não tem mais jeito. Envie essa oração. Eu tenho certeza que vai trazer um pouquinho de bálsamo para ela. Amém? Eu vou pedir também para você me procurar lá no Instagram. A promessa oficial é bem o som de Deus. Por lá ou por aqui, todos os dias nós estaremos juntos na presença do Senhor. Amém? 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 Amém. Amém? Amém?